Minas Gerais é o estado patrono da Bave 2009. O estande do destino se encontra logo na entrada do pavilhão 2 e conta com 7 salas temáticas. Aqui atrás de mim está localizada a sala Riquezas Naturais. Nela qualquer pessoa que circulasse pela feira poderia entrar e se sentir um pouco mais próxima da natureza do destino. Em frente à sala Riquezas Naturais estava a sala Belo Horizonte. Nela estavam expostas diversas fotos de pontos turísticos da cidade de Belo Horizonte. Como não poderia faltar, Minas Gerais também trouxe um pouco do seu artesanato para estar presente aqui no evento. Ao lado da sala Artesanato está a sala Cultura e Arte. Ela é totalmente interativa e mostra vídeos da cidade de Minas Gerais. A sala Gemas e Joias retratou um pouco das pedras preciosas que Minas Gerais possui. Em frente à sala Cultura e Arte está a sala Turismo de Negócios. E nesse espaço, todas as pessoas que passaram por aqui puderam conferir a estrutura que Minas Gerais possui para realizar eventos. A última das sete salas temáticas que Minas Gerais trouxe para o estande da Bave 2009 retratou um pouco das suas cidades históricas e mais um pouco da sua arte. Música 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 Música